Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Chega essa nota de falecimento sobre uma gran atriz, muito querida e conhecida. Infelizmente não resistiu. Mas antes de começar eu peço que você se inscreva em nosso canal caso ainda não seja inscrito e deixem o seu like para fortalecer. Bora girar a notícia. Aos 45 anos Infelizmente não resiste após uma longa batalha contra o câncer. A atriz N. Vergin faleceu de câncer no início da manhã, disse seu publicitário, Craig Schneider, a CNN. Ela tinha 45 anos. O marido de Vergin, Stephen Foo, divulgou uma declaração à CNN. Há um buraco cavernoso na alma desta família hoje. Mas ela nos deixou as ferramentas para preenchê-lo. Ela encontrou maravilha no momento mais simples. Ela não precisava de música para dançar. Ela nos ensinou a não esperar que a aventura te encontre. Vá encontrá-lo. Está em toda parte. E vamos encontrá-lo, escreveu ele.